É impossível ficar calado, é impossível ser omisso diante das declarações infelizes do deputado Eduardo Bolsonaro e declarações simpáticas aos atos institucionais do tempo da ditadura militar. E alegando ainda que pode ser uma medida útil em caso de crise social e política no Brasil de hoje. Hoje nós que somos parlamentares devemos nos manifestar, todos nós, contrários a essa manifestação. Por incabível que é, por ser contra o Estado Democrático de Direito, por ser contra as liberdades individuais. Enfim, por ser contra tudo aquilo que nós conquistamos com a nossa democracia. Você que me acompanha nas redes sociais precisa de saber a minha opinião, o meu ponto de vista a respeito desta infelicidade cometida pelo deputado, que é filho do presidente Jair Bolsonaro.